Espero muito que sim, sejam bem-vindos. Eu sou Viviana, você está no cantinho da Vivi. E hoje eu não podia deixar de fazer essa live, eu senti assim. É um desejo enorme de abrir essa live, vai ser uma live bem rapidinha para mostrar para vocês. Que Deus é maravilhoso, Ele age na hora e no tempo certo. Então eu falei que, como vocês viram aí no título, que eu vou mostrar algo para vocês. Tenho que compartilhar isso, porque estou muito feliz pela novidade que está acontecendo aqui no quintal. Tempo que eu não faço uma live, né? Então, antes de mostrar, eu quero agradecer a todos, 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 todos que têm acompanhado o canal. Que têm vindo aí e deixado as mensagens maravilhosas. Estou amando ver as mensagens de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Ou deixo o coraçãozinho, né? Porque é muita gente, então não dá para me estar respondendo todo mundo. Mas eu sempre tenho visto todas as mensagens. Muito obrigada mesmo a todos. Quero também agradecer aos meus membros do canal, né? Que têm ajudado aí, colaborado aí, a irmã Cíntia, a Cátia Regina, a irmã Madalena, a irmã Lídia. São minhas membras aí do canal. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. A todos aí também que me votam, que têm dado aí o superchat também. Muito obrigada. E enfim, obrigada a todos, né? Que têm assistido aí meus vídeos, que têm visto os anúncios, né? Porque isso também ajuda bastante aí, né? Para me estar recebendo e estar trazendo sempre a novidade aí para vocês. Então aqui, ó. Quero mostrar, no primeiro lugar, né? Essas abóboras aqui, ó. Que eu plantei, gente, eu tenho plantado direto, 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 abóbora aqui. Mas só dá flor ou folhas, né? Aí deixa eu mostrar aqui, ó, a outra também. Vou ter uma leve bem rapidinha, ó. Aqui. Não dá nada. Esse aqui também eu plantei. Dá flor e cai, ó. Esse aqui até caiu, ó. Aqui. Ui, tem um espete aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Dá flor e cai. Então, eu pensei assim, poxa, eu acho que esse quintal aqui não dá. Não é para ter abóbora, porque eu já plantei de tudo, 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 todo jeito. E não deu. Enfim. Um belo dia. Deu uma chuva. Uma boa chuva. Aí, eu vim aqui fora. No outro dia, né? De manhã. Como sempre eu faço, eu venho, faço a vistoria nas minhas plantas. Molho, né? Se tiver podar, podo algumas. E para minha surpresa, olha só. Aonde eu não plantei, não sei como. Provavelmente, na hora de varrer, alguma coisa assim. Caiu algum caroço ali de semente da abóbora. E justamente ali, ó. A ribanceira. Vendo. No penhasco, né? Nasceu uma abóbora. O pé de abóbora. Que está assim, bonitona, ó. Ó. Aí, foi assim, gente. Nasceu ali, eu nem plantei. Mas aí, tudo bem, né? Aí, fui deixando. Falei assim, eu não vou arrancar, não. Vou deixar aí. Eu não plantei, mas vou deixar aí. Aí, o que aconteceu? Para minha surpresa, começou a dar abóbora. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Está ali, ó. Tem essa aqui. E... Está linda, ó. Olha. Eu não sei que tipo de abóbora é essa, porque nasceu ali do nada, né? E aqui também. Aí, começou a dar uns brotos para o lado de lá. Perto da minha horta. Aí, o que eu fiz? Peguei, puxei um brotinho para cá. Estava pequenininho. Olha já. Como é que já está invadindo a minha horta. Deixa eu lá mostrar lá o da horta. Então, assim, eu penso, né? Que tudo não é do jeito que a gente quer. E sim, o que Deus quer para a gente. Né? Ele trabalha de uma forma diferente. Às vezes, a gente fala assim, poxa, eu quero isso. Aí, fica pedindo assim, me dá isso logo. Mas não é assim. E Deus vai trabalhando de uma forma que depois a gente vai vendo. Eu falo assim, poxa, ele prepara todas as coisas no tempo certo. Trabalha em silêncio. Então, você... Eu entendi isso. Que não era na hora que eu queria. Porque eu estava querendo muito abóbora aqui. Quem assiste meus vídeos aí, sempre na live. Ou então, em alguns vídeos, eu já falei sobre isso. Que eu queria tanto plantar abóbora aqui, mas sempre só dar flor. Né? E agora... Olha. Cadê? Ai, meu Deus. Eu estou tão... Olha que lindesa. Essa aqui está mais perto. Dá para mostrar a vocês. Legal. Eu só não sei a qualidade de abóbora que é, né? Se vocês souberem aí, deixem aí nos comentários. Porque eu não sei. Eu já tirei foto no Google. Mas aparece aquelas abobrinhas. Aparece aquelas abobrinhas. Mas não é abobrinha. Porque a abobrinha, ela dá... É aquela abobrinha de... De mesa, né? Que só dá... Dá aquele montinho, assim. Já essa aqui não. Essa dá em rama, ó. Ela se alastrou por todos os lados. Todos os lados. Então, eu estou muito, mas muito feliz com isso, né? Em breve vai ter abóbora aí para fazer alguma coisa. Porque nunca deu abóbora aqui em casa. E... Eu estou... Nem estou irradiante. Oi, Nalva. Bom dia. Olha aqui. Olha aqui, Nalva. Eu abri a live rapidinho aqui para mostrar. Ó, já tem um cerveja aqui. Ó. Olha o que está nascendo aqui, ó. Ai, gente. Eu estou irradiante, ó. Eu não sei que qualidade de abóbora é essa. Mas eu só sei que eu estou muito feliz, né? E em breve vai ter abóbora aí para fazer alguma coisa. E vou mostrar também o mamão. O mamão daqui também não dava, gente. Dava as flores e caía. Flores e caía. Ai, como eu comecei a usar... Ah... Deixa eu passar aqui. Como eu comecei a usar o líquido... A misturinha que eu fiz... Acho que eu já postei o vídeo aí da misturinha. O bichinho começou a engrossar. Ó. O tronco era fininho. Foi assim, Jesus. Esse... Essa abóbora não... Esse mamão não vai dar, não. Porque está muito fininho. E começou a dar as flores e mais caía. Aí que aconteceu. Olha aí, ó. E para a minha surpresa, eu nunca tive o pé de papaya. Esse aqui é mamão papaya, gente. Olha. E o mamão papaya está tão caro, né? Tão caro. Aí começou a dar, né? As primeiras remessas. Sempre vem pouco, né? Aí depois, ó. Aí. As flores. Vai dar muito mamão aqui, né, gente? Olha aí. Aí, mamãozinho. Que coisa linda. Aí, irmã, está no anúncio. Amei. Resolvi fazer uma live surpresa. Antes de começar a trabalhar, né, gente? Que, graças a Deus, eu estou conseguindo aí trabalhar um pouco, né? Eu fiquei um pouquinho nos tempos parado. Mas agora, graças a Deus, Deus está me dando força para poder trabalhar, né? Porque aqui é um trabalho, na verdade. Bom dia, Nalva! Aqui é um trabalho. E a gente tem que levar a sério, né? Mas quando a gente não está bem, a gente dá uma paradinha, né? Um tempo para poder refletir, relaxar, né? Também é bom que a gente volta com mais ideias, né? Volta com a mente mais tranquila. E aí a gente volta, né? Volta aos pouquinhos e a gente vai colocando as coisas no lugar. É bom. Né, Nalva? É ótimo. É maravilhoso trabalhar. E distrair a mente, né? Aí ele fica pensando em coisas ruins. E aí vai surgindo as ideias, surgindo, surgindo. Aqui. Esse aqui é meu Europronops. Eu plantei dois galhinhos aqui, ó. E um pneu que eu achei lá na rua. Tudo. E para arrumar outros pneus para poder plantar o... Ai, meu Deus, qual o nome? As minhas pitaias. Eu vou plantar tudo no chão. Mas primeiro eu preciso arrumar os pneus para colocar assim, né? Em volta. E em cima eu vi uns vídeos aí que é bom colocar pneu de bicicleta. A irmã Madrena até também me falou do pneu de bicicleta, mas eu não entendi como. Aí eu fui dar umas olhadas. Realmente, o pneu de bicicleta, ele deixa a pitaiar mais centralizada, né? Aqui. Ai, meu Deus. Agora eu estou apertando aqui. Ó. Ó. Agora eu vou mostrar aqui de novo. Vou esperar a irmã Madrena voltar aqui. Daqui a pouco eu vou encerrar a live. Era mais para mostrar isso, né? E eu estou muito feliz. Pela primeira vez vai ter abóbora aqui no quintal. Nossa. E ali, a ceró também. Vou mostrar para vocês. A bichinha. Vou contar a história dela. É uma história rápida. Estava aquela pura fumagina. Estava tudo preto. E as frutas, estava tudo mordida de encerrola. Deixa eu ver se ainda tem. Não estava consumindo a ceró daqui. Né? Porque estava com muita, mas muita mesmo. Aí, o que eu fiz? Ó. Dei uma podada. Olha aí que maravilha. Não está mais preto. Gente, agora que eu estou observando melhor. Está cheio de flor, mas não tem nenhuma. Deixa eu ver. As fumaginas. Que fica aqui. Ainda está um pouquinho sujinho aqui. A folha. Mas, em vista do que estava, eu falei assim. Ai, meu Deus. Acho que eu vou ter que cortar esse pé fora. Estava tudo preto. Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a jogar calcário. Na raiz. E as misturas que eu fiz. Aí, que eu fiz até no... Que é de farinha de osso com cinzas. Aí, quase que eu piso na rama da bola. Então, aí, ó. Começou, ó. Brotar folhinhas novas. Depois que eu pudei tudo. Né? E a célula está cheia de flor. E não tem mais a fumagina. Ou seja, o problema estava na raiz. Na raiz da planta. Tem coisa que, às vezes, a planta está feinha. Não é as folhas. É a raiz. Você cuidando da raiz, como diz a Sandra, do Tudo Juntos e Misturados. Ela tem lá as orquídeas dela. Aí, ela fala sobre... Ela planta. Ela gosta de ver as raízes bonitas. Porque a raiz estando bonita, saudável. A planta, com certeza, vai estar também. Aí, essa coisa eu peguei para mim, né? Por isso que é bom, às vezes... É bom a gente ver os canais dos amigos aí. Né? Que a gente aprende muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu ver. É, irmã Madalena. Deus abençoe, irmã. Então, eu já vou encerrar a live. É só uma live rapidinho. Porque eu tenho que trabalhar, né? Já vi uns amigas aí. Já postaram um vídeo. E eu vou lá dar umas conferidas, né? Aqui, ó. Já começou a dar a couve-flor. Só que essa eu deixei. Né? Porque demorou para replantar no chão. Então, essa daqui eu vou deixar para tirar a semente. Olha aí. E tão bonitonas as folhas, ó. Você quer tudo a couve-flor. Eu não sei se vai dar, né? Eu estou com a intenção de fazer, tipo, igual couve. Vou catar essas folhas todinha. Vou fazer igual couve. Cortar fininho lá naquele fatiador lá. Que eu ganhei de presente, né? E vou fazer igual couve. Ah, irmã, está no trabalho. Oh, meu Deus. Deus abençoe, irmã. Aí, ó. Eu já vou encerrar, já. Olha aí. Que boniteza. Já abriu a flor. Aí, fechou. Eu não sei se... Disseram que não pode encostar, né? Eu só vou encostar nela depois que a flor cair. Você quer a couve, ó? Aí. Minha couve. Está bonita. Começando a ficar bonita. As plantas estavam sofrendo ataque dos caracóis, né? Aí, também coloquei aquele remédio. E também estou tacando casca de ovo. Que a casca de ovo vai arranhar o corpo deles, né? Aí, eles não chegam perto. E está aqui minha pitaya, que ainda não tirei do lugar. Ah, tá. E falei pitaya. Antes de encerrar, vou mostrar. As pitainhas, gente. Elas pegaram. Eu fiz um vídeo shorts aí, mostrando. Eu replantando, né? Porque os caracóis atacaram tudo. Então, eu replantei. Aqui, ó. Estão todas pegadinhas, ó. Até aquela que eu achei que não ia pegar. Pegou. Olha que benção. Tudo firmezinha. Porque se ela não vingasse, ia ficar toda murchinha e ia morrer. Até aquela gordinha que eu cortei na diagonal, ó. Está aqui bonita e crescendo. Aí, eu vou... Eu quero replantar também. Eu já até separei um... Estou pensando em um canteiro ali. Para me fazer um canteiro de pitaya. E alguns eu vou fazer para... Para dar, outros para vender também. É um projeto aí. Então, tá, gente. Eu vou encerrar a live. Essa live é rapidinha mesmo. Olha como é que está aqui a situação. Tem um lugar aqui que está cheio de mato. Espera aí. Deixa eu parar aqui que eu estou andando... Me movimentando demais. A visão minha aqui, ó. Como é que está. E eu vou lá encerrar. Onde que eu gosto de encerrar? Com vocês. Olha quem está aí. O de Lila. É o de Lila. É o de Lila, né? Bom dia. Seja bem-vinda. Nossa. Que legal ver vocês aqui. Eu vou abrir aqui cedo, rapidinho. Antes de começar a trabalhar, né? É... Para visitar lá os amigos. Aí eu mostrei a abóbora. Vocês chegam a ver? Deixa eu mostrar aqui de novo para você. Estou toda boba, gente. Toda boba. Eu nem acredito nisso. Olha aí. Viu? Ali também, ó. Olha. Coisa linda. Ui. Eu até pulei minha cerca. Aí, ó. Eu tinha mostrado a... Isso aqui lá. Num vídeo aí das garrafas, ó. Olha como é que já está crescendo. Uma semana só. Olha a folha. Estava pequeno. Tudo assim, humildinho. Aí. Aí eu estou botando umas coisas também, né? Eu não boto só água, não. Eu vou colocar. Porque conforme a gente vai molhando, a água vai caindo. Vai saindo todo nutriente. Então, a gente tem que estar sempre nutrindo a planta para poder conservar, né? Elas crescerem bonitas. Gente, que legal. Deixa eu ver. A irmã te adora o passeio. A irmã Silvana. A irmã Silvana, seja bem-vinda. Bom dia. Deus abençoe. Espera aí. Deus, eu estou acordando desde três e meia da manhã. Estou lavando roupa. Ah, tá. Eu também vou lavar. Vou acabar daqui. Vou botar a roupa para bater e vou... Vou trabalhar. Não é Odila. Falar bem devagar. Ah, peraí. Não. É Odilia. Ah, tá. Od... Odilia. Entendi. Agora entendi. Então, deu para você ver, né? As abóboras. Oh, irmão. Está de plantão hoje, irmã Madalena. Deus abençoe por ter vindo. A todos que tenham vindo. Eu nem esperava assim, ó. Eu vou abrir a live rapidinho, né? Antes de começar a trabalhar. Para mostrar essa novidade. Que tudo que é novidade, né, gente? Eu gosto de estar mostrando para vocês. Eu gosto muito de gravar. Né? Quando está tudo bem, eu... Eu fico animada mesmo. Olha aí que lindez, ó. Eu não sei... É tanto canal que eu vejo Que eu não lembro. Ontem eu vi um Que mostrou os hibis. Que eu falei assim. Ah, lá em casa está dando também. Só que não deu... Acho que foi num... Ai, meu Deus. Esculpa, não, gente. Gente, eu esqueci. Estou aqui com ela na minha cabeça, Mas eu não lembro. Ela mostrou o caixa, assim. Ah, acho que foi da Luna. Luna no meu rancho. Um caixa, assim. Que coisa mais linda. Aqui só dá assim, ó. Não dá encaixo, não. Dá uma aqui, outra lá. A outra lá em cima. Deixa eu ver. Eu e o Lupus. Bom dia, Suzete. Seja bem-vinda. Estava mostrando aqui as abóboras Que começou a dar aqui. Que bom te ver. Olha que está aí também a Bia. Bom dia. Seja bem-vinda. Já estou quase encerrando. Olha o carro do gás. Nem sei se pode. Deixa eu tirar o volume aqui. Aí, onde que tira? Tem tanto tempo que eu não faço live. Ai, Jesus. Ai, Jesus. O Suzete está no anúncio. Vou esperar só um pouquinho Para poder encerrar. Tá bom? De nada, Nova. O que é isso? A amizade continua. Ai, é assim. Eu não consigo. Tem hora que eu consigo Entrar na live. Tem hora que eu não consigo. Aí, quando eu não consigo, gente. Pode ter certeza. Eu vou lá e deixo rodando no computador. Ó, vim assistindo gravado. Aí, deixo lá assistindo. Mas eu nunca... Não deixo vocês, não. Eu posso demorar. Às vezes eu demoro. Mas quando eu vou, Eu vou mesmo para assistir. Não importa o tamanho do vídeo. Eu tenho sempre assistido vocês. Ai, que lindeza também. Que está a minha crota, ó. Essa aqui eu resgatei da rua. Ela caiu todas as folhas. Aí, ficou só o galinho. Aí, eu plantei. Mesmo assim, eu falei assim. Não, eu não vou desistir de você, não. Plantei aqui. Comecei a jogar a misturinha. E olha como é que está linda. Linda, 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 linda. Aqui tem dois tipos de crota. Crotão, né? Sei lá. Deixa eu ver. Canal Minutos Bia. Suzete está falando com a Bia. A Bia está falando com a Nalva. Que é som mais... Som mais 50. Nalva, acredita que às vezes eu procuro você? Eu boto Nalva e você. Parece ainda. Mudou o nome do canal, né? Antigamente era Nalva e você. Está comigo aí desde o início, né? Bia também. Odinia... Ai, meu Deus. Odinila. Estou conhecendo agora. Eu estou amando o seu canal também. Mostra cada coisa lá. As plantas não são... É o sítio, né? É o sítio que você tem. É o chácara, né? É chácara. Eu gosto muito de planta, gente. Eu gosto muito de planta, gente. Aí, num belo dia, vem aquela surpresa boa, né? Essa aqui, ó. É outra. Isso aqui eu fiz um vídeo. Ainda não postei. Olha como é que ela está ficando bonitona. Estava toda... Está vendo essa manchinha aqui, ó? Ó. Estava toda preta. Toda, toda, toda preta. Olha aqui como é que já está nascendo brotos novos. Ó. Aqui. E é assim, né? A gente vai cuidando das plantas. E elas vão nos abençoando com as suas belezas, né? Aqui ainda tem, ó. Ó. Ainda tem um pouco de coxonilha. Mas estava tudo tomado. E as folhas... Ó. Como é que ela está dobrando. Mas ela estava... Elas estavam tudo assim, ó. Aí eu fiquei jogando um líquido que eu fiz um vídeo aí. Ainda vou postar. E estou colocando aqui. Está dando certo. Está limpando. Aí eu pudei e começou a brotar as folhinhas novas. E também esse aqui, ó. Estava quase morto. Ó. Aqui embaixo ainda tem. Aqui. Ó. Está vendo? Ainda tem. Mas olha como é que já está ficando. É isso que eu falo. A gente cuidando bem das plantinhas. A gente tem esse resultado, ó. Está vendo? O resultado é esse aí. Né? Dá trabalho, gente. Dá trabalho de cuidar. Mas olha... Olha aqui. Esse aqui como é que está castigado. Está vendo? Mas está saindo já, ó. Estava tudo assim. Aquela lá que eu mostrei primeiro. Está tudo preto assim. Está vendo? Aí esse líquido que eu estou jogando. Ó. Aí, ó. Nem brotou, não estava. Ele não só ajuda a limpar, como também ajuda a brotar brotos novos. E as folhas ficam assim, ó. Brilhantes. Né? Cuida também das folhas. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Oi, quem está aí? O voo Yala. Bom dia. Seja bem-vinda. Estava nos anúncios. Obrigada. Estou tão ausente da plataforma. Ah, meu Deus. É, eu tenho reparado que você está um pouquinho coisa, mas... Aí, vira e volta, eu estou dando uma idade. Eu vou assim, ué, será que ela não postou nenhum vídeo, não? Eu vou lá, te procuro. Aí, assisto o que eu não assisti ainda. E assim vai. Mas você está bem? Como é que você está? Teodoro Madá. Minha Bertal está linda. Olha, que maravilha, hein? Eu e o Lucas. Ai, mandou um monte de coraçõezinhos. Obrigada, meus coraçõezinhos. Bom dia. Eu sou mais 50. Irmã Silvana está dando bom dia para a Nalva. Espaço da vovó Yala. Bom dia, amiga. Está falando... A Nalva está falando com a Yala. Vivi, esqueceu da estreia. Esqueceu da estreia. Estreia? Eu vi que você postou vídeo lá hoje. Eu vou abrir a live aqui rapidinho. Daqui a pouco eu vou lá ver... Tem você. Acho que a Sandra também postou. Eu vi. Eu vou abrir aqui só para mostrar aqui o negócio aqui, né? Mostrar a abóbora. Espera aí. Para quem chegou agora, eu vou mostrar de novo, né? Pense na doida de planta, ó. Olha aí. Aqui também, ó. E em outros cantos também está dando, né? Olha como é que está bonita lá. Está ramando tudinho para ir para lá, ó. Vou deixar ela ficar bem à vontade. Aí. E tem uma mão também que está começando a dar, que não dava de jeito nenhum. Só dava flor. Caía. Né? Aí. Graças a Deus. Deus é bom estar dando... Começando a dar frutos aí. Deixa eu ver aqui. É uma live. Sim, é uma live. É um tempo que eu não faço live, né? Eu sempre costumo fazer... Costumava fazer hoje sábado. Vou voltar. Vou ver se eu faço mais live mais vezes. Né? Está brabo. Postei hoje. Sim, eu vi lá. Por isso eu falei. Eu vou acabar daqui logo e vou lá. Para poder ver meus amigos, né? Olha aqui. A cerola como é que está lotada ali. Essa aqui também não dava, gente. Depois que eu comecei a jogar aquele líquido. Aqui dava uma sortida. Duas. São dois pés de cerola que tem aqui. Dois, três, né? Tem outro pequenininho. Mas olha aí a maravilha, ó. Eu fiz até um vídeo shorts. Ai, meu Deus. Fico toda boba quando dá essas frutas aqui. Dá fruta, né? Que a gente cuida com muito carinho. E quando começa a dar fruta, a gente fica... Dá os frutos, né? A gente fica bobo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma live qualquer dia. Faz sim! Faz live sim. Faz live que é bom. É bom pra você conversar, né? Pra distrair. Você vai ver as pessoas, né? Conversar. É bom. Então, gente. Eu vou encerrar a live. Ui! Nossa, o pé de baba de boi tá barrotado de fruta. Fruta, né? Baba de boi. Eu fiz até um vídeo aí mostrando. Os dois... Não, são três. Três pés tá cheio de baba de boi. Nossa! Muito! Eu cansei. Acho lindo esse lugar. Poxa, aqui é maravilhoso, né? Tem muito... O pessoal gosta muito de muita planta. Tem que ver lá embaixo. Qualquer dia desse eu vou fazer um outro vídeo mostrando as plantas lá na rua. Que plantaram mais, né? Tem até chifre de veado. Porque é difícil de achar, né? Tô doido pra arrumar, pra colocar aqui nas plantas. Até chifre de veado tem. Na rua que eles plantam. Aí aqui não podia deixar de menos, né? Enchia o quintal também de plantas. Aqui só tinha duas árvores só. E eu transformei... Ih, transformei. Transformei a... O quintal em uma mini floresta, né? Que tá aparecendo... O vidro falou assim... Pô, mãe, daqui a pouco não tem nenhum lugar pra passar. E tá os dois ali dormindo. Daqui a pouco não tem nenhum lugar pra passar. Porque você planta em todo um quintalado. Eu vou assim... Não, eu só vou sossegar depois que eu plantar jabuticaba. Tô doido pra arrumar um... Uma mundinha de jabuticaba. Aí eu sossego. Obrigada, Suzete. Feliz mesmo de ver vocês aqui. Vou colocar o café do meu sogro. Tá bom, eu já vou encerrar já, tá? Já vou encerrar pra poder ver lá vocês lá. Obrigada pela presença de cada um. Não sei se vai ser o último vídeo do ano. A última live. De repente eu faço uma ou outra antes de acabar o ano. Mas se for, eu quero desejar pra vocês um bom começo de ano. Um Feliz Natal, né? Pra quem comemora. Um Feliz Natal pra todos. Que Deus... Que possamos lembrar não só das festas, e sim do dono da festa, né? Daquele que nasceu, né? E morreu na cruz pra nos salvar. Então, esse a gente não pode esquecer jamais. Muita gente esquece, né? Rola briga e tudo. Muita bebida. E esquece mesmo de agradecer. E... Um Feliz Ano Novo, né? Uma boa entrada de ano. Que ano que vem seja melhor, né? Do que esse que passou. Do que esses últimos anos que passou. Muitas perdas. Muitas perdas, gente. Mas... Né? Foi tudo... Tá tudo escrito lá, né? Tudo vai acontecer. Então, a gente tem que se cuidar. Se cuidar. Cuidar da saúde, né? Bastante. Como eu sempre falo. Com Deus no coração. E muita saúde. Porque com a saúde em dia, né? A gente corre atrás do resto. Né? E muitas bênçãos. Muitas, 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 muitas bênçãos. E gratidão. Gratidão sempre, 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 sempre a vocês. Por tudo. Tá? Por tudo mesmo. Muito obrigada. Por tudo, gente. Eu vou encerrar. Ui. Pra me trabalhar um pouquinho, né? E... Tá passando uma pessoa ali. Por isso que eu virei pra cá, gente. Eu não posso gravar os outros, né? Ai, que vergonha. Pronto. Já passou. Não, não tá de submania. E... Tá bom, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o... O próximo vídeo. Segunda-feira vai ter vídeo novo aí, né? Tenho postado uma hora. Vou começar a postar uma hora da tarde. Né? E segunda. E sexta. Que eu posto vídeo longo. E vídeo short durante a semana. Quando der na telha, eu vou lá e posto. Ai, Jesus. Pense numa doida. Feliz Natal pra você também. Obrigada. Deixa eu ler aqui. Pera aí. Deixa eu ver onde que eu parei. Planta é vida. É verdade. Verdade. Eu não falei pra você, Yala, que é bom plantar. É muito bom. Você, assim... Sente maravilhada. Por quê? Você tá plantando aquilo numa semente. Olha só. Vou mostrar. Um exemplo. Isso ali foi... Isso ali é um pé de... Não sei se dá pra vocês verem. De ameixa. Foi plantado pela semente. Esse aqui, ó. Também foi plantado pela semente. Eu vou fazer um vídeo mostrando. Não vou nem... Vou dar um spoilerzinho. Aquele ali também, o limão. Foi plantado pela semente. E a gente tem esse resultado maravilhoso. Isso aqui foi pelo gado. E a gente tem esse resultado maravilhoso. Você colhe o que planta. Né? Seja em vaso também. Você pode... Não tem espaço pra plantar no quintal. Planta no vasinho. Tem várias plantas que dá fruta. Que você pode colher no vaso. Né? Deixa lá na varanda. Num cantinho onde que bate sol. Né? Cuida. Daqui a pouco você vai ter aquele resultado maravilhoso. Né? É... Aquela... Né? Você vai colher. Né? E é gratificante. Né? Ela faz um bem pra você. E você faz um bem pra ela. É assim. É uma troca. E a vida é assim também, né? A vida é assim. Fazer o bem. E colherei o bem. Né? Então... Um beijo. Falei demais. Eu ia só mostrar abóbora. Mas pra quem chegou agora. Se quiser assistir de novo lá. No início. A abóbora. Né? E eu também agradeci. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Ah não. Pera aí. Deixa eu acabar de ler. Mas irmãos já... Você já vai... Vou assim. Eu ia fazer... Eu quero fazer uma live assim de... De até uns... Vinte minutos. Já passou de vinte minutos. É assim. A gente quando começa a falar de planta. Eu sou assim. Começa a falar de planta. Eu falo de uma. Daqui a pouco eu não vou. Eu já tô falando de outra. E assim vai gente. Eu sou a louca da planta. Ai Jesus. Beijo igualmente. Deus abençoe. Amém. Você também. Noel Nonato. Bom dia. Seja bem-vindo. Teodoro Madá. Deus abençoe, irmã. Lúpus. Olha os coraçõezinhos. Coraçõezinho. Amém. Então... Obrigada mesmo. Tá, gente? Ih, tá chegando gente aí. Ah, meu Deus. E eu querendo encerrar a like. Então não esquece aí de deixar aquele like. Vou pedir o like, né? Claro. Porque... Com like. O YouTube vai entender que você tá gostando. E vai encomendando. Recomendando vídeo pra mais pessoas. Né? E eu queria muito que essa live chegasse a muita gente. Porque eu falei tantas coisas boas, né? E... É de coração, gente. É de coração mesmo. Tudo que eu falo aqui. E... Eu tô muito feliz mesmo, né? Porque... Deus me deu esse presentão. Que é abóbora. Deixa eu encerrar ali com abóbora. Os meninos tão aí. Esses daí só sabem fazer isso, ó. Vida boa, né? Vida boa. Não precisa se preocupar com nada. Olha aqui. Vou mostrar de novo, né? Ó. Pera aí. Que coisa mais linda. Então vou encerrar aqui, né, gente? Que eu comecei... A minha intenção era mostrar essas... Ih, não queria botar a mão, mas botei. Mostrar essa belezurinha aqui, ó. Que começou a dar. Olha que coisa fofa. Né? E é um presente. Já comecei a receber um presente, ó. Presentão. Presente de Deus. Né? Eu não plantei. E... Estou colhendo aí, ó. Vou colher, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Vou colher o fruto. Esse não foi plantado. Foi Deus que me deu. Né? Eu não plantei. Deus que me deu. Então tenho que compartilhar com vocês essa... Boa nova, né? E o passarinho não para de cantar. Ali tá cheio de flor. Deixa eu mostrar. Olha a flor. Essa flor acho que eu botei no... Na capa, né? Eu só vou botar um letreirinho na capa. E só mesmo, gente. Vou ver se eu ajeito. E vou trabalhar. Olha aí, ó. Dando lagarto. Né? Aí eu pego, ó. E tiro. É, lagarta mesmo. Pô, esse lá tá uma benção. Não dá pra focar. Ai, deu. Jesus. Olha a quantidade de lagarta. Aí tem que ficar sempre vigiando. Eu sempre tenho vindo aqui. Aí eu olho. As borboletas colocam ovos. Eu vou lá e tiro. Só que dessa vez, ó. Passou batido, né? Hoje mesmo vou fazer. Vou fazer o refogado. Antes eu comia do que as lagartas. Já comiram bastante já. Então tá, gente. Beijão, beijão. Vou encerrar aqui. Falta pouco pra uma hora mesmo. Falta pouco? Quanto minuto? Tá, eu vou encerrar. Vou encerrar. Obrigada mesmo. Viu? Muito obrigada por tudo. Não tem nem palavra. Ah, tá aqui, ó. Tempo que eu não faço live que eu nem lembro mais. Beijão, gente. Vou desligar aqui, tá? Vou encerrar aqui que eu gosto de sempre encerrar aqui. Nessa linda paisagem. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Bom final de semana. E... Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.